O que estamos a fazer está bem feito, então devemos persistir, ser exigentes, não sermos piegas e não termos pena dos alunos coitadinhos que sofrem tanto para aprender. É cedo a corda levanta, que o trabalho chama, lava-me esses dentes e arrasta o cagueiro da cama. Tu és português, trabalhar não faz muito o teu jeito, vou ter de cortar esfriados, a torte e a direito. Vais ter de dar mais, ir sempre um pouco mais além, mas meia hora de trabalho nunca matou ninguém. A tua preguiça é chaga, que me está a atormentar, se não mudas de atitude, vais ter de emigrar. Oh soldra miserável, que quer folgar no carnaval, ponham-se a trabalhar, ou ainda vos tiro o Natal. O mundo desabou, por termos gastado às cegas, mas se o dinheiro acabou, não podemos ser piegas. Pensaram mal e porcamente, que eram abastados, ajudas, pensões, subsídios, tão mal habituados. Se te despediram e tens frio, contém o teu lamento. Desenrasca lá um emprego, que eu não te vou dar sustento. Oh soldra miserável, que quer folgar no carnaval, ponham-se a trabalhar, ou ainda vos tiro o Natal. O mundo desabou, por termos gastado às cegas, mas se o dinheiro acabou, não podemos ser piegas. Que nos gera de povo, uma cambada de parasitas, quer ter férias e subsídios, tantas coisas esquisitas. Olham para mim com olhos, de quem está cansado e faminto, desistam esforço em glório, eu cá dentro nada sinto. Oh soldra miserável, que quer folgar no carnaval, ponham-se a trabalhar, ou ainda vos tiro o Natal. O mundo desabou, por termos gastado às cegas, mas se o dinheiro acabou, não podemos ser piegas. O mundo desabou, por termos gastado às cegas, mas se o dinheiro acabou, não podemos ser piegas.